Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva Aí está novamente mais cartões diferentes para você formar a sua coleção Qual desses cartões está faltando na sua coleção? Aponta, aponta, aponta aí Qual desses cartões falta na sua coleção para você completá-la? Ah Wender, me falta o cartão do aviãozinho Eu me lembro quando eu era criança A professora virava as costas Eu fazia um aviãozinho e jogava na professora Seu besta, por isso que você não aprendeu a ler e nem escrever Então está aqui pessoal, olha, cartões legal Campo Grande, Mato Grosso do Sul Então está aí, são cartões que eu estou disposto a trocar Se você tem alguma aí que eu preciso, como você pode ter visto nos vídeos anteriores Eu preciso de completar algumas coleções minhas que estão incompletas E aí acontece o que? Se você tem, precisa de um desses aqui Wender, eu preciso do cartão aí do posto de gasolina aí Aí você entra em contato comigo e nós vamos negociar o que falta para mim com o que você tem Ou de repente você fala, Wender, eu não tenho nenhum cartão do que você precisa Eu quero esse cartão para mim, eu quero o que você quer fazer nele Aí nós vamos negociar também Tudo é negociável, nessa vida tudo é negociável Tudo, tudo, a morte é negociável Não, Wender, a morte não é negociável, não A morte quando vem, ela vem Mas para o José de Alencar, a morte demorou anos Toda vez que ela vinha, ele falava, morte, hoje eu não te quero Faz o seguinte, quanto custa a cirurgia? Custa 10 mil reais, então eu pago Mas o mês que vem você volta E assim acontece com vários milionários no nosso mundo A morte é negociável, sim Quando você tem dinheiro, você morre ao dia que você quer Você vai pagando, 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 pagando Até você não querer mais Por exemplo, eu vou dar um exemplo vivo e real O Schumacher Se o Schumacher fosse pobre, o que vocês acham que teria sido do Schumacher hoje? Hum? 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 Fala para mim Por que o Schumacher está vivo até hoje? Porque ele está comprando, a família dele está comprando A morte vem, mas aí a família fala Dona Morte, quanto que a senhora quer? Eu quero X, então vai, vai embora Depois você volta Aí vem semana que vem, a morte bate de novo na porta E aí Dona Morte, quanto que a senhora quer hoje? Eu quero mais X Então vai lá, vai embora E aí vai comprando Então tudo é negociável, tudo Vamos negociar cartão Quanto você quer, quanto eu vendo Por quanto eu não vendo Por quanto eu troco, por quanto eu não troco E vamos trocando É isso aí galera, brincadeiras à parte Mas está aí, se você precisa de algum cartão Olha que bonito esse cartão Show de bola, né? Se você precisa de algum desses cartões Coloca aí no comentário, se inscreva no canal E vamos que vamos Vamos empurrando com a barriga Porque o negócio é sério, gente O negócio é feio E tem um buraco no meio Um abraço Até o próximo vídeo Daqui a pouquinho tem mais vídeo aí Com os cartões horizontais Ainda vai vir os vídeos com os cartões na vertical É muito cartão, gente É muito cartão que eu tenho aqui Para negociar com vocês Não perca tempo Tchau